Olha o outro ali, olha os dois ali, olha, ah é, fechou, fechou, abre, 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 abre a janela, abre, menino, menino maluquinho, olha a Elza que está ali, olha a outra, é a pretinha, 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 venham cá, olha o menino, menino, é a Elza, é a Elza, olha o menino, menino, oi menino, cadê vocês, menino, olha a Elza, é a Elza, abre a janela, menino, vem cá, menino, bora, vem cá, olha a Elza, olha o menino, abre a janela, menino, abre, abre a janela, isso, chorão, tu é um chorão, tá abrindo a janela, é, hein, abre a janela, menino, e, 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 Elza! E aí